A Seleção Nacional de Futebol Sub-20 já está na Mauritânia, onde vai fazer dois jogos amigáveis. A caravana deixou a cidade da praia esta madrugada rumo a Dakar, para depois seguir viagem para a capital da Mauritânia. Por dificuldades burocráticas, cinco jogadores não puderam seguir viagem. A equipa técnica teve de chamar, aliás, outros cinco jogadores. Ontem, no último dia de preparação, na capital do país, a Seleção realizou um jogo de treino com a escola F-Sod e venceu por 2 a 0. A equipa está motivada. A Seleção Nacional de Futebol Sub-20 realiza dois jogos amigáveis em Mauritânia. O primeiro é já na quarta-feira. Depois, há um novo jogo marcado para domingo, dia 27. Para este duplo compromisso com os mauritânios, a equipa técnica chamou 23 jogadores, 18 residentes e 5 que atuam fora do país.